Tudo confortável, minha família estável, graças a Deus, meu trabalho e as notas O meu boot confortável, minha lambo confortável Eu tô pisando confortável, yeah Salve, salve família, estamos aqui com o Flow Tonhão, certo? O campeão desta noite da BDA Junina, edição 150 O moleque levou quinhentão pra casa da Smoking Brasil Esse kit da Soap, meia da Storms, relógio aqui da RV, certo, mano? Kit do Lucas Shopping E, mano, o bagulho também, velho, tá regado demais, velho, tá enjoado Fala pra nós, irmão, como que foi a vitória de hoje, mano? Depois de um tempo aí na escassez, aí Tava numa vaca magra, e aí, mano? Soltou os boi hoje? Ih, quebrada Então, tava muito tempo sem ganhar Aí eu tive que convocar o Tonhão, tá ligado? Um mano lá de outra cidade, lá O Tonhão veio e ganhou, velho O bagulho foi difícil pra caralho manter essa voz até a final, mano Tô sem voz, velho, na moral, mano Forçou a voz, né? Forcei demais, mano, demais Manda um salve do Tonhão aí pro pessoal Opa, salve do Tonhão, campeão Tamo junto, parabéns, moleque Você é bom, outro bem Satisfação a todas as pessoas que estão ajudando a Batalha da Aldeia, certo, mano? Se inscreva no canal aí, mano E ativa o sininho, certo? Vem!